é hoje domingão fazer uma mesa aqui ó os bancos já tá pronto ali tem mais outra pranchona para fazer ali tem um bocado é preparar as mesas né para botar para viajar né mesas top com as máquinas aqui ó só no jeito tem mais um bocado ali dentro do carro máquina nós tem muito e aqui ó essas são as mesas pranchona aí que a gente vai fazer trabalhar nelas hoje e é isso né fabricar os trem para pegar o papel